E chegou o dia de mais um Happy Decor, o último Happy Decor do mês de agosto, o mês em que nós estamos homenageando os pais. E eu não podia deixar de trazer vocês aqui para conhecerem um cantinho que eu fiz em plena natureza. Um cantinho feito para um super-herói. É, super-herói de duas garotinhas lindas. Vamos conhecer? O espaço, então, que eu criei para esse cliente super-exigente é essa cozinha. É uma cozinha rústica com elementos bem marcantes, bem característicos da cozinha mineira. E como é um espaço em plena natureza, essa cozinha foi criada no meio de um quintal. Olha só, aqui a gente tem muitos elementos que remetem a essa mineralidade. Olha só, o fogão à lenha, uma bancada também rústica para servir. Uma outra bancada super-legal, onde a gente pode acomodar, confortavelmente, quatro pessoas. Olha os amigos sentados aqui e o nosso churrasqueiro, o nosso cozinheiro. Não é? É assim que ele se diverte aqui. É trazendo a família no almoço de domingo, é fazendo um churrasquinho para os amigos. Então, a gente programou também que nesse espaço de aproximadamente 20 metros quadrados, além da bancada para a refeição, a bancada com o ponto hidráulico para a pia, o fogão à lenha e seu forno, a gente tivesse também a churrasqueira e o forninho de pizza. Assim, a gente conseguiu unir todos os elementos que pudessem deixar esse paizão feliz. E vocês prestaram atenção no acabamento desses materiais, desses itens? Olha só, tudo em cimento queimado. Todos eles, todos os equipamentos que nós colocamos aqui, ele tem esse aspecto mais rústico, inclusive o piso. Nós temos também, na borda das bancadas e do fogão à lenha, o que a gente chama de azulejo hidráulico. Olha a cor que ele conferiu para esse espaço. São azulejos maiores, menores, sempre mesclando para que a gente trouxesse mesmo esse ritmo, essa fluidez toda para essa cozinha. E um outro aspecto interessante é que eu pintei essa parede de uma tinta chamada verde escolar. Ela é super bacana, porque aqui o nosso cozinheiro pode anotar suas receitas tranquilamente e depois se apaga com muita praticidade. A manutenção é super simples. Vocês perceberam a árvore? Olha que bacana, gente! Isso aqui é uma araucária. Ela já estava no terreno quando a casa foi construída e o cliente fez questão de mantê-la. E aqui nós fizemos uma cobertura com toras de eucalipto e policarbonato bronze. Esse material é bacana porque o bronze, ele filtra um pouquinho a luz, então você pode usar esse espaço durante o dia, mesmo com o sol mais quente, e te dá a cobertura para te proteger em dias de chuva. Olha que bacana aqui no final. Uma parede toda em tijolo maciço. Deixou a cozinha ainda mais rústica, né? E ainda é um beiralzinho para colocar todos os temperos do nosso cozinheiro. E olha a luminária. Ela é feita em material sintético, super bonito. É bem rústico também, em forma de chapéu, de cúpula. Ela ficou super bacana, ela é usada com essa lâmpada bola. Dá uma claridade gostosa para o espaço, sem ofuscar o momento, sem nos ofuscar o olhar. E eu acho que eu consegui agradar esse papai. Ele é só elogios. E eu espero que vocês tenham gostado dessa cozinha super mineira que eu trouxe para vocês e que eu fiz com tanto carinho para finalizar o mês de agosto. É o último Happy Decor que homenageia os pais. Quero aproveitar para deixar o meu abraço a todos os papais e também aqueles que abriram com tanto carinho as portas das suas casas. Para mim e para a equipe do Happy Decor. Quero também aproveitar para deixar o meu site. www.fabianavisacro.com.br Eu vou adorar te ver por lá. E quero aproveitar para deixar aquele beijo, aquele carinho super especial para o meu pai, seu salvador e para o meu avô, vovô Beto. Um beijo grande. Eu espero vocês no próximo Happy Decor. Happy Decor. Happy Decor. Happy Decor.